Muito bom dia senhoras e senhores, estamos mostrando aqui, diretamente aqui da feira livre do Alvaro para vocês os canários domésticos, esses canários são domésticos e são oriundos exatamente das ilhas canárias do norte da Espanha, muita gente equivocadamente os chama de canários belga, mas eles não são oriundos da Bélgica senhoras e senhores, são oriundos exatamente do norte da Espanha, mais precisamente das ilhas canárias e aqui nós vamos mostrar, vamos sair da Espanha e vamos até a China, mostrar para vocês aqui as rolinhas diamante que são oriundas da China, portanto podem e devem, assim como esses canários domésticos, ser reproduzidos em cativeiro pois não pertencem à fauna brasileira, e aqui nós temos africanos lindos, africanos não, perdão, australianos lindos aqui são os agapornes senhoras e senhores, são aves oriundas da Austrália, observem só como são diversificadas as cores dos mesmos e como são lindos e como são lindos né, e o cântico deles ó, esses são os agapornes aqui da Feira Livre do Albrane que podem e devem ser reproduzidos em cativeiro, pois repetimos, não pertencem à fauna brasileira são todos oriundos da Austrália, a Austrália é um paraíso em termos de piscitacídeos né, piscitacídeos são piscitacídeos, são aves que tem o bico curvado, assim como esses agapornes e como os papagaios calopsitas, periquitos australianos pois é, vamos mostrar aqui para vocês agora, os periquitos australianos, cores diversificadas aqui temos o bandeira, temos o alecrim, temos o azul, temos o verde original aqui ó, esse é o verde silvestre você tá vendo esse bigodinho azul aí, é, esse bico, tem o azul assim ó do bico, é macho e é a cor, é a cor padrão do periquito silvestre lá da Austrália, esse tá fazendo carinho na periquita aí se você for até a Austrália, solto livre na natureza, você irá encontrar milhares de periquitos mas somente dessa cor aqui, esse que tá com a sanazinha, tá vendo, essa cor, desse que tá com a sanazinha aqui aí você diz, mas a força baixada e essas outras cores, de onde surgiram, essas outras cores são resultantes do cruzamento de periquitos australianos com ingleses, né, periquitos ingleses e periquitos holandeses os holandeses na Holanda, só pode ser da Holanda, né, claro, por não achicando, sendo redundante aqui na Holanda você só vai encontrar lá na natureza periquitos brancos ou amarelos, ok brancos ou amarelos, da cor de gema, com os olhinhos vermelhos a galera trouxe aqui para o Brasil, que é, velho que são holandeses, que são brancos e amarelos ou amarelos, né, brancos ou amarelos, e trouxeram também ingleses e cruzaram com os australianos aí deu nisso aqui, ó, uma diversificação de cores, incrível, né, tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso vamos falar em beleza e falar em maravilha, ó, vamos mostrar aqui para vocês, aqui é o headhump, né, meu amigo até que fim, rapaz, até que fim, nós memorizamos aí o nome dessa ave linda que também é oriunda da Austrália observe só que coisa linda e que coisa maravilhosa meu amigo, qual o preço desse casal de headhump? R$ 1,00 apenas R$ 500,00, viu, senhoras e senhores super barato, rapaz, um casal de headhump são também, é, psittacídeos oriundos da Austrália olha, você é como canta com a linda, ó canta, headhump, canta são muito lindos, agora vamos mostrar para vocês aqui outros headhumps, né, isso também agora com, oi? headhump e tultino é, headhump, tá certo observe como são lindos e maravilhosos também aqui, ó cores diferentes, mas o corpo, o perfil, enfim, a estética é a mesma a mesma estética, mas de cores diferentes headhump também é oriundos aqui da Austrália e aqui, ó, um casal de calopsitas casal não, um trio são três calopsitas calopsitas são pássaros também originários oriundos da Austrália e esses pássaros aqui, eles falam tanto quanto um papagaio é só você ensinar, somente o macho aprende a falar você tá vendo esse branquinho aqui com as costas marrom ou cor de café com leite esse é o mais inteligente de todas as calopsitas do Brasil é esse que aprende a falar com mais facilidade a cantar, a subiar, enfim esse, essa cor aqui é que caracteriza a calopsita mais inteligente do universo ok? então são calopsitas aqui se você quer criar um papagaio não criar um papagaio que é da da fauna brasileira não é crime, você tem um papagaio em casa ok? então você, crime contra o meio ambiente cria um calopsita nisso calopsita é permitido que pertence à fauna australiana não é da fauna nacional se reproduz em cativeiro não há possibilidade de extinção e ele fala melhor do que qualquer papagaio porque eu já possuía um dessa cor que era o Rausito falava tudo, assoviava tudo que nós ensinávamos e um gato veio e matou o Rausito igualzinho a esse aqui igualzinho a esse reverso aqui cipicalopsita aqui nós chamamos de reverso no mais valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal pronto, o meu Rausitinho falava tudo era exatamente dessa cor e o gato o matou mas faz parte da vida, né? no mais valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal aqui na Feira Livre do Álvaro N exatamente nesse dia 29 de abril de 2021 tchau, tchau pessoal